Qual a maior dificuldade para os novos estatísticos no mercado em alguns anos, passando por esse tempo, onde a todo minuto se falam de dados e as empresas cada vez mais querendo respostas em segundos? Além disso, qual a solução você considera para contornarmos essa situação? O que eu farei? Essa é a pergunta que os estatísticos mais se fazem desde que inicia a graduação. E é por isso que hoje estamos aqui com a Raniere Ramos, bastante reconhecida aí na nossa área pelo blog Estatístico. Quem faz estatística ainda nunca ouviu falar desse blog dele. É porque está fazendo estatística errado. Enfim, brincadeiras à parte. Raniere possui graduação em estatística pela Unesp, onde é analisar dados sênios na B2W, que é um marketplace da união de várias empresas, como a Americana, Supermarine, Shoptime, entre outras também. Mas antes disso, ele já passou por várias áreas, já trabalhou na área de saúde, na área de tecnologia, engenharia, educação e agronegócio. Nossa, é diferente. E pessoas, perfeito de pessoas. Acho que foi assim os seus pontos difíceis, porque você tem um tempo para isso, né? Você tem um tempo para se adaptar. E se você não se adaptar logo, você está falando do jogo, né? E acho que entrou bastante, o estatístico é bastante versátil em relação às áreas, né? A não ser que, qual a sua opinião em relação à pessoa que, tipo, sai da faculdade já sabendo, eu quero ir para essa área. Aí meio que ela já sabe qual área que ela quer ir. Tipo, eu só quero ficar nessa área. Por exemplo, eu quero ir para a área de finanças, só quero ficar nessa área. Você acha que isso é bom ou acaba sendo ruim? O bom é que a pessoa vai focar, mas tem pessoa que vai realmente aprofundar naquele assunto, vai ficar experta naquele assunto? Ou ruim, não sei, por algum motivo aí que você acha? É, lembra. Durante muito, eu foquei em saúde. Porque eu fui levado para a saúde, gostei, amo a saúde. Até hoje, partenário para a área de saúde. E, assim, eu fiquei nesse universo, né, de análise de saúde. E por muito tempo, eu mesmo, que eu estava via, que se eu saísse ia ser ruim para mim, porque eu ia perder todo o meu conhecimento, eu ia deixar de ser um estatístico especialista na área da saúde. Para ser um estatístico que vai começar a aprender o que é varejo. Como é que se compra online, como é que vende online, como é que você faz o pedido na internet e eu entregue na sua casa o mais rápido possível, com o menor preço, sabe? Todas as condições com o melhor seller, vendedor para você. Como é que eu entendo tudo isso, né? E, assim, tudo bem. Assim, eu acho que tem pontos positivos e pontos negativos do seu estado, né? Você pode querer ser especialista e ir tudo bem com isso. E você pode, durante um tempo, agora eu não quero mais ser considerado como Renier, estatístico, especialista de saúde. Agora eu quero ir para uma outra área. E aí você vai, e tudo bem, se você for para essa área, se você trabalhou um ano no varejo, e você fala, cara, não gostei do varejo, você tem evoluções. Você pode migrar para uma outra área, ou você pode voltar para a área que você estava antes, né? E eu acho que é isso, entende? Eu acho que vai muito de cada pessoa. Eu acho que o profissional tem que sentir isso, né? Eu acho que você tem que sentir qual é o seu momento de permanecer ou de mudar. Eu acho que é isso. Cada um vai ter fases na vida em que você vai... Vai sentindo isso aí, para você. Inclusive, o Parque Boa da área da gente, né? Que a gente pode estar hoje na Saúde, em Granada e em Palha de Varejo. Então a gente tem essa opção aí. Tem essas escolhas. É, inclusive, como curiosidade, né? Eu decidi fazer estatística muito cedo, com 14 anos. E o que mais me chamou da estatística foi porque a estatística, né? Eu conheci ela ali com 14 anos ou menos. Ela era algo que eu vislumbrei lá atrás, que seria algo que eu poderia aprender, né, matemática falando ali, e que eu poderia aplicar em todas as áreas que tinha. Porque, assim, na época, né? 14, 15 anos, eu gostava de ciências, eu gostava de biologia, eu gostava de matemática, eu gostava de várias áreas. E eu falei, pô, o que eu sou bom? Eu achava que eu era bom, eu achava que era bom em matemática. Quando eu tinha na faculdade, eu não era, né? Mas, assim, o que eu sou bom? Que eu posso aprender e que eu posso usar em toda a área? E eu achei estatística, então, esse modelo híbrido, né? Essa flexibilidade que tem de terminar em todas as áreas foi algo que realmente me fascinou e fascina até hoje, né? Uhum. Certo. Vamos aí, faltaram só mais umas três perguntas. Vamos vencer, vamos vencer. Como foi a experiência para lidar com tantos dados em poucos dias, principalmente em época de Black Friday? Em uma área que é o varejo na qual é o maior foco de receita nesse período, que é uma gente sabe aí, principalmente na vida que aumentou no online, nas vendas. Black Friday, gente, é insano. Insano, assim, é insano. Tipo, o volume de dados da Black Friday, tanto de consumo mesmo, de visita no site, de ordenação, de colocar oferta na cara de vocês ali, em tudo que é canal, né? É na TV, é na internet, é no aplicativo, é mandando e-mail, é tudo isso. Como é que manda isso, como é que é uma certa? É insano. Então, assim, e a Black Friday, ela não é o dia da Black Friday. Para quem trabalha com análise de dados dentro do varejo, ela começa muito antes. Começa meses antes. Seis meses, sete meses antes, né? O time que eu tô trabalhando hoje, a gente começou aí, sei lá, talvez uns quatro meses antes, né? E a gente tinha que, direto, direto, subir teste AB, vários testes AB para educar. E se eu mudar isso aqui no algoritmo? O algoritmo, ele é esse aqui, certo? Beleza, vamos fazer um teste AB. Esse é o meu controle, né? Desculpa, esse é o meu controle, e esse aqui é a minha alternativa, né? Aqui o meu algoritmo. E se eu mudar isso aqui no algoritmo? Sobe pro site e vai testando. Sobe pro app e vai testando. Olha o resultado e vê. E se eu mudar isso aqui? E se eu mudar isso aqui? Só que se eu mudar isso aqui, são N combinações. M vezes N combinações. Você tem que testar tudo isso, e testar rápido, e colher resultado rápido, para chegar perto da hora que vai fazer assim, ó, o que deu certo foi isso aqui. Vamos subir? E tem que ser muito, muito apurado essa resposta. Porque qualquer coisa que você subir que altere 0.01% do seu modelo, são milhões de reais em venda. Então assim, você tem que garantir, no máximo que você conseguir, que a alteração que você fez, vai trazer dinheiro para a companhia. Então é algo realmente muito sério. E assim, é uma época, principalmente pelo último mês, que você trabalha direto. Então assim, se você está pensando em ir para o varejo, trabalhar com dados, né, já por exemplo, um, dois meses antes da Black Friday, é de segunda a segunda trabalhando, tá? Mas depois você folga, você relaxa e tal, mas nesse período, ninguém tira férias, ninguém tira folga, é todo mundo fazendo o teste, testando o modelo, vendo latência de banco de dados, é para garantir que o site não caia, que os produtos apareçam, que a gente consiga entregar no ponto certo, que a gente consiga vender com o melhor preço, e por aí vai. Mas é um período em que você começa, se você não tiver isso ainda, né, você começa a entender como é trabalhar a sua impressão, e como é que você se conhece, tem um processo de autoconhecimento aí, muito grande, de como é que você lida com impressão, e como é que você consegue entregar resultado nesse ambiente aí. Eu acho que é isso. Certo. Você já ter passado por várias empresas, lidado com o nível estatístico e profissionais, quais habilidades mais importantes que você acredita fazer total diferença na carreira de um estatístico para se destacar em empresas hoje? Eu acho que a gente falou um pouquinho sobre as conversas que a gente está tendo, a gente falou um pouquinho sobre isso, mas eu destacaria habilidades do estatístico, que ele tem que desenvolver, e aí eu vou fugir aqui um pouco das habilidades técnicas, tá? Porque ela muda muito, ela vai mudar, assim, mas o estatístico tem que focar muito em comunicação. como é que você, Bia, como é que você que está assistindo a sua entrevista aqui, tem se comunicado com o seu cliente, com o seu público-alvo, com quem você quer passar a mensagem, seja ela na companhia que você trabalha, seja ela dentro da universidade, seja ela em comunidade, seja ela na internet, no LinkedIn, no Instagram, onde mais você esteja. Como é que você está passando a sua mensagem? Será que quem está ouvindo do outro lado conseguiu captar, conseguiu entender a comunicação em primeiro passo. Adaptabilidade, a gente falou sobre isso, né? Então, assim, como é que eu me adapto? Eu falei aqui nessa entrevista, recentemente, que eu fazia parte do grupo, do time, né? O lado do time de business analytics. Quando eu estava adaptado nesse time, seis meses trabalhando aqui, já entregue alguns resultados, já entendendo como essa área funciona, eu fui convidado para participar de uma outra área, né? Essa área é menor de quatro pessoas que cuidam de alguns algoritmos, lá, de relevância. E aí, o que aconteceu? Bom, eu tive que fazer o quê? Eu aceitei o desafio, fui para essa outra área, e eu tive que fazer o quê? Me adaptar. E por mais que seja a mesma companhia e o mesmo negócio, o que esse time faz hoje é totalmente diferente do que o time que eu estava faz. Totalmente diferente. São outros bancos de dados, outros problemas para resolver, enfim, coisas muito mais complexas do que eu fazia antes, entendeu? Então, assim, você precisa se adaptar. Então, a gente falou de comunicação, adaptabilidade. Bom, você tem que desenvolver a habilidade de querer resolver problemas, de... Porque, assim, as pessoas se enganam. Elas falam que... Muitas pessoas falam assim, ah, eu estou contratado para trabalhar. Não, você não é contratado para trabalhar, você está contratado para resolver problemas. Eu tenho um problema aqui, eu acredito que eu te contratar porque você tem essas habilidades, A, B, C, D e E, e eu acredito que você é capaz de resolver esse problema e a gente tem. E é para isso, né? Porque você acaba batendo ponto e a pandemia mostrou isso para a gente porque ninguém mais bateu, né? Todo mundo trabalhando de casa ou a maioria das pessoas trabalhando de casa. Mas é isso, então, assim, você tem que ser capaz de resolver problemas. Uma outra coisa que eu colocaria aqui de habilidade é você tem que desenvolver capacidade, isso é muito importante, de aprender e aprender rápido. aprender novamente, aprender problemas novos e a gente tem uma vantagem enorme no dia de hoje porque a gente tem que ter internet, né? E a internet está cada vez mais barata, a gente está cada vez mais rápido. Então, você senta na cadeira da sua casa, no local da sua casa, onde for, num café. Hoje a gente não está saindo muito por causa da pandemia, mas fazia muito isso, muito. Então, você senta, hoje eu vou aprender a ganhar SQL, sei nada. Vai lá no Google, ah, mas eu não tenho grana pra fazer um curso no Cursera, Data Science Academy, no Edex, eu não tenho grana. No YouTube, um monte de gente hoje ensinando coisas de graça. Vai ler blog, entendeu? Vai entrar em fórum, entra em comunidade, tem dúvida, procura na internet quem faz isso, troca ideia, não tenha medo. Não é porque alguém está no... A Bia está aqui para falar isso. Ela está na universidade, né? Na metade da universidade e quantas pessoas ela se conectou e conectou todos vocês que estão no mercado que trabalham há cinco anos, dez, quinze, que trabalham em empresas gigantes, com o B2W Digital, Facebook, quem mais via? Se você entrevistou a galera de empresas grandes, gente. E a última, que é a Neurotec, que foi, inclusive, o CEO, que é a última entrevista da Neurotec, que é a Estatística também. Teve a Dores. A Dores? Meu Deus, a Dores, gente. Então, assim, quem está na Estatística e não conhece a Dores, ela não trouxe errado. Então, Dores, faz tempo que a gente não se vê, Dores, mas eu vou te encontrar ainda. Mas é isso, entendeu? Então, assim, é isso que a gente tem que ter. E a gente tem que parar de pensar que, agora eu vou caber a Estatística, eu passei sete, seis, sete anos, eu sei tudo. Você não sabe nada. Você sabe, tem uma base que vai te dar um caminho para você aprender coisas novas. então, assim, voltando aqui, seria, né, comunicação, adaptabilidade, capacidade de resolver problema, é, é, o que eu falei aqui agora? É, meu Deus, esqueci, capacidade de aprender rápido, né? Nos computadores 4, eu falei assim, igual o alemão, né? Seria assim, fácil. Alemão conta daqui pra cá, 3 a 5. Mas é, mas é isso, entendeu? Então, essas habilidades, assim, que a gente pode tomar, de soft skills aí. E, galera, assim, muito network, muito network, que é importante, e é bem bacana aí pra vocês poderem conhecer as coisas. Não é porque vocês estão na faculdade aí, quem ainda está na faculdade, vocês não podem pensar fora da universidade, né? Vocês devem pensar fora da universidade. É importante. Inclusive, é até essa, né, tão importante que o próprio estatístico que está hoje no Facebook, que ele está lá por conta do network que ele fez. Então, tipo assim, foi conhecido do conhecimento dele, que ele está lá hoje. Então, tipo assim, network realmente leva muito longe. Ah, leva. Eu estou na B2W hoje, não por causa do network, mas por causa do blog e por causa do LinkedIn. Por que eu estou falando isso? Porque o gerente, eu fui, eu fui contatado por um gerente, né, da B2W. E ele me achou no LinkedIn, mas ele só me achou no LinkedIn, olha só, ele só me achou no LinkedIn, porque alguém mandou um texto meu para ele pelo WhatsApp do blog. E aí, ele leu o texto, procurou meu nome, que eu fui LinkedIn, me achou no LinkedIn e eu via que, todo dia ele olhava com o meu perfil, sabe quando você olha ali pessoas que viram seu perfil? Todo dia ele olhava. E eu estava trabalhando, na época, e olhava lá, eu falei, cara, beleza, um belo dia, passou, sei lá, uns dois meses, mais ou menos, ele me convidou. e ele mandou uma mensagem, tem aqueles convites, né, que tem uma mensagem, ó, eu estou olhando seu perfil e tal, trabalho na empresa e tal, 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 gostaria de me conectar. Ele, então, lá, pô, desconectou comigo. E aí, eu agradeci, falei, ó, estou à disposição, né, e quando eu falei, estou à disposição para conversar, se ele precisasse de alguma coisa, foi que ele soltou para mim que ele tinha lido um texto meu. E aí, ele falou que lheu outro texto, mais outro texto, mais outro texto, e aí, a conversão morreu. Passou um mês, ele começou a mandar mensagem para mim e ele falou o seguinte, eu vou te passar o meu celular, vamos conversar pelo WhatsApp, é, porque eu estou interessado em conhecer um pouco mais sobre você, eu posso te ligar? Ele pode. Ele me ligou, conversando sem interesse, sem ele propor vaga, sem ele propor nada, apenas uma conversa. Passou mais alguns dias, duas, três semanas, ele foi, aí quando foi, uma terceira vez, ele falou, você pode vir aqui da companhia, tal, 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 porque eu queria, eu queria compartilhar com você alguns projetos que eu tenho em mente, eu gostaria de saber se faz sentido para você. Tá bom, fui lá, conversamos, né, fazia sentido, né, a gente conversou, foi uma, duas, três conversas, e aí, veio o convite e eu aceitei para lá. Então, assim, isso aqui, é, por trabalhar com ele, eu fico feliz aqui, isso aqui, um texto que eu publiquei na internet, um texto de 2017, que fez o cara se interessar por outras coisas que eu escrevi, fez ele entender, buscar saber o que eu sabia, como é que eu podia atuar, ele compartilhou os problemas da companhia, e hoje eu tô lá. e hoje, eu não estou mais nem no time dele, né, eu fiquei seis meses no time dele, eu tô em outro time, eu tenho outro gerente, então, assim, é, isso mostra que o que a gente faz, o network que a gente, que a gente constrói, e o que a gente faz na internet hoje, a internet é a nossa vitrine, né, o que a gente faz na internet, como é que a gente produz os outros, ele pode, muitas vezes, não dar resultado agora, mas uma hora ele vai dar, a gente só não sabe como, isso que você tá fazendo aqui, essa iniciativa que você, que você, essa ideia que você teve, lá atrás, que a gente conversou, fazer entrevistas, de colocar isso pra frente, mais o projeto do Outlife, tudo isso que você tá fazendo, provavelmente, eu tenho certeza, que você já tá fazendo muitos cruz, mas isso aqui vai ecoar, durante muito tempo, e às vezes, quando você estiver no mercado, às vezes, você pode encontrar alguém, que vai dizer assim pra você, nossa, Bia, você é a mulher que tava por trás, do, sabe, do que eu farei hoje, do Outlife, eu lia muito os seus vídeos, naquela época, eu também estava na sociedade, você vai sentir orgulho disso, e quando isso acontecer, você me conta. Tá, inclusive, é até isso aí, que você, você mencionou, em tão pouco tempo, tipo, vai fazer um ano, né, e aí, eu já vejo resultados, inclusive, por isso que eu criei a Estudal Outlife, que aí, eu quis trazer a galera, pra também mostrar o trabalho deles, pra eles mostrar a cara deles, pro mercado, porque, se, alguma empresa quiser contratar eles, se eles for lá dentro da Estudal Outlife, saber que eles estão por lá, um vídeo no YouTube, no YouTube, qualquer pessoa pode entrar lá, e vai achar o rosto deles, então, exatamente, passar pra eles, a importância de eles, tá, além, com responsabilidade da imagem deles, porque é a imagem deles que estão criando, não sou eu, é a imagem deles, a imagem deles, é a sua, eu falo que é a sua marca, cada um de nós está criando a sua própria marca, e cada um vai criar da maneira que achar melhor, né, então, assim, você está criando a sua marca, deixando as suas pegadas, pela conta das pessoas, não que as pessoas sigam, mas que as pessoas se inspirem em suas trajetórias, e criem a sua própria trajetória, né, eu acho que é isso que a gente vem fazendo, você vem fazendo isso com o seu trabalho, eu fiz isso durante muito tempo com o blog, eu tenho muito orgulho dele, porque muitas pessoas se inspiraram em coisas que eu escrevi, muitas pessoas não desistiram da faculdade por coisas que eu escrevi, e eu já tive a oportunidade de encontrar essas pessoas, muitas pessoas optaram por fazer estatística por causa de coisas que eu escrevi, sabe assim, muitas pessoas mudaram de área por conta de coisas que eu escrevi, e eu falo eu, porque eu escrevi, a gente tem que ter orgulho do que a gente fez, então assim, é em primeira pessoa, você é em primeira pessoa, muita gente mudou de ideia, ou segunda, porque você via entrevistou uma pessoa, e eu acho que isso é muito importante, você ser protagonista da sua própria história, entendeu, então em cada um, eu acho que o nosso papel aqui, hoje, no que a gente tem feito, não é querer que a pessoa que está aqui ouvindo a gente siga os nossos passos, é inspirar as pessoas, com que a gente está produzindo conteúdos, a atrasar a gente fora delas, eu acho que é isso. E é muito isso aí que você falou também, inclusive, você, eu não tenho pra mim estar aqui hoje, é entrevistando, que inclusive foi você que deu ponto a pé nessa entrevista, então não teria pessoa melhor pra estar, como última pessoa abriu a live que a gente fez no Instagram, e agora é a última pessoa entrevistada aí, de 10 entrevistados, então pra mim não teria pessoa melhor pra entrevistar, mas assim como eu já falei pra você várias vezes, então pra mim a inspiração é muito grande, tô ainda no consulte ativo por conta de você, que eu conheci o Ranieri, não lembra agora quando, acho que foi em 2017, em 2017 a gente se conheceu no interior da Bahia. Então foi lá na palestra que o Ranieri deu, que eu vi que realmente queria continuar na Estatística, mas basicamente fui para o Eneste, só que eu não tinha tanto, aquele amor pela Estatística, que provavelmente ele existisse, se eu não tivesse ido para aquele Eneste, então foi, não sei se realmente você foi a inspiração pra mim, pra mim estar aqui hoje, e também tô seguindo com isso, mas é outra coisa aí. Pra mim é muito orgulho ouvir isso de você, você já me falou isso outras vezes, então assim, não é novidade pra mim, porque a gente já conheceu sobre isso, pra mim é muito orgulho, você sabe que as portas sempre vão estar abertas, e eu não tô mentindo aqui, você tem contato direto comigo, você sabe disso, às vezes eu demoro um pouquinho ali pra responder, mas não é de maldade, porque realmente o dia tá pegando fogo, e eu não consegui, mas assim, eu sempre dou um jeito de responder, de fazer as coisas acontecerem, e você tem sempre caminho aberto comigo aí, e isso só mostra que a oportunidade, ela pode aparecer em vários momentos, que você tem que ter preparado pra ela, e assim, a gente sabe que o Eneste, ela é um monte de estudantes, e é pra aprender, mas também é pra se divertir muito, e a gente sabe disso, pra quem já foi no Eneste, sabe do que eu tô falando, e a Bia foi lá pra aprender, pra se divertir, num momento desse, ela teve uma ideia, e se conectou comigo, e a gente vem de lá até hoje, final quase 2021, né, então, eu acho que, eu mudei de lá pra cá, a Bia mudou de lá pra cá, nós tornamos pessoas melhores, e a gente quer ajudar todo mundo aí, a seguir esse caminho, né, mas é essa paixão pela estatística, apesar das raivas que a estatística dá, às vezes na gente, principalmente em contexto, a gente não passa raiva, não cai no cabelo, a gente não fica com espinha no rosto, a gente consegue dormir, a gente não consegue dormir, oito, oito, nove e dez horas, no curso de estatística, a gente não tem crise de ansiedade, não tem dor no estômago, não tem vontade de jogar, caderno no professor, nada de, não tem isso, não acontece, Bia, não pode, não pode, a gente não tem, às vezes, sintomas de depressão, vontade de desistir, vontade de chorar, vontade de abandonar uma aula, vontade de contar pros pais, né, aquela hora que eu quero ir pra casa, mãe já fiz três anos, pai já fiz três anos, mas não quero mais, vontade de te achar, vontade não, aquela sensação de que você não sabe nada de vai fracassar, quando você não sabe o mercado de trabalho, né, aquele papo que você podia ter que o professor, mas ele não vai entender o que você quer dizer, você convenceu o professor de que você não quer ser acadêmico, você quer ir pro mercado de trabalho, caramba, quanta coisa não passa com a sua cabeça, eu tenho certeza, você nunca passou a ver com a sua cabeça, é, realmente, eu tinha ninguém que tá aqui, eu não posso ser, enfim, vou botar a imagem pra gente concluir essa conversa, então, vamos lá, nessas áreas, que passa pra caramba, se deixar, a gente fica aqui tomando café o dia inteiro, tá, eu aqui é, é, nessas áreas que você atuou, o que mais te agregou como profissional, quando você aprendeu, ah, essa pergunta é muito difícil, com o pessoal, com o pessoal, acho, né, assim, aprendizado, né, sim, é uma pergunta difícil, tá, eu posso responder aqui, vou responder o que vem bem, assim, eu aprendi a ser, ser uma pessoa melhor, né, assim, assim, uma pessoa, também aprendi, com o blog, mas aprendi dentro, assim, sempre ser uma pessoa que tá ali, pra, uma coisa que eu gosto muito de fazer, é conectar pessoas, né, então, assim, eu gosto, uma coisa que eu aprendi muito, que isso é importante nas empresas, que é o seguinte, às vezes eu não sei fazer, mas eu conheço alguém que sabe, às vezes eu, eu, sei lá, eu não, não tô, eu não, eu sei fazer, mas eu não posso fazer naquele momento, mas eu conheço alguém que sabe, como é que eu conecto, não sei o que falar, exatamente, ontem mesmo eu recebi uma proposta, pra ajudar um amigo, um grande amigo, amigo de infância, um cara tem uma empresa, uma empresa grande, no interior de São Paulo, e ele precisa muito de ajuda, pra trabalhar, numa parte lá, enfim, desenhar um projeto, de modelagem estatística lá, de um cliente que ele tem, que é muito grande, eu gosto de ter muito de ajudado, muito, mas eu não posso me comprometer, porque eu sei que eu não vou dar conta, entendeu, o que eu tô tentando fazer nesse momento, eu tô tentando entender um pouco mais, do problema que ele tá passando, de qual é o problema do cliente dele, da dor do cliente dele, pra tentar ajudar, pelo menos a desenhar, o tipo de profissional que ele precisa, pra tentar conectar essas pessoas, porque eu preciso entender o que ele quer, qual é o problema dele, porque senão eu vou conectar errado, e aí a gente vai perder tempo, mas assim, gostaria muito de ajudá-lo, mas realmente assim, hoje eu não tenho capacidade de tempo, nem físico, nem mental, pra fazer isso, né, eu vou conectar, provavelmente ele vai ter pessoas, então assim, eu aprendi que conectar é muito importante, eu aprendi que ter empatia, mas isso eu já aprendi há muito tempo, né, assim, ter empatia é muito importante, se colocar no lugar do outro é muito importante, né, então assim, às vezes você pede ajuda pra um colega, e ele não pode ajudar, quem é o homem não é de maldade, mas ele tá tão atolado, que tipo assim, reveste, ao invés de pedir ajuda, pergunta pra ele se ele tá precisando da sua ajuda, e ele tenta ajudar ele, porque um dia se volta, sempre volta, na maioria das vezes volta, só não volta se a pessoa for filha da puta mesmo, aí ele volta, vai fora isso e volta, mas assim, é, eu acho que, que é isso, não sei como respondi, sabe, mas essa questão da empatia, e essa questão de conexão, pra mim, ela é muito forte, ela já tá em mim há muito tempo, né, sim, por que que eu tô falando isso? Porque nem sempre você vai contar isso, você vai encontrar pessoas do mercado de trabalho que não são empáticas, não são, não são, elas não compreendem, elas não se colocam no seu lugar, elas te falam coisas que vão te machucar, e você vai ter que... só vende no mundo na caixinha da pessoa, só vende na caixinha da pessoa, e vão ter pessoas que tem conhecimento, mas não vão querer te ajudar, não vão querer compartilhar, impressionante, inclusive isso acontece muito na faculdade, até, é, pois é, no mundo que a gente vive hoje, você vai encontrar pessoas que não querem compartilhar, com o mundo, acham que estudaram demais, que abriram mão de ir pra festa, de sair com os amigos, de refil, e de sair com os amigos de série, pra poder estudar, e querem aquele conhecimento que sou pra ela, burrada, na minha opinião, burrada, mas você vai encontrar essas pessoas, você vai encontrar pessoas, que não vão poder te ajudar, conhece, tem pessoas que poderiam, mas não vão conectar você com as pessoas, e aí, você vai ter que se responsabilizar com isso, você tem que encontrar com o menino, né, mas eu acho que esses dois pontos aí, que eu aprendi muito aí, por isso que eu faço a questão de conectar pessoas, e compartilhar com o conteúdo aí, é isso mesmo. Inclusive, esse é até de, que você falou, de a pessoa compartilhar com outros, que imagina, eu poderia ter pensado nesse projeto, e ter eu mesmo, e dar atrás dos profissionais, e tirar as minhas dúvidas, e pronto, acabou. para você, para você, né? Acabei minhas dúvidas, não, não farei diferença para mim, mas eu percebi que outras pessoas, também tem a mesma dúvida que eu, e acabaria acrescentando isso, de alguma forma, então, a gente tem realmente, que colocar isso, num lugar do outro, que até é uma coisa muito importante, que a gente vê muito difícil no mercado, até na vida real, né? Sim. A vida real, e o mercado é a vida real. É real life, até tudo uma vida só, entendeu? Tudo uma vida só, o negócio. É, é porque é de vida virtual, e do online, é de social. É, isso aí. Enfim, vamos aqui para a nossa última pergunta. Meu Deus, vamos chegar, eu vou ganhar, vamos ganhar em 50 mil reais, como que é, pela minha ação? A nossa última pergunta aqui, que é, qual a maior dificuldade para os novos estatísticos no mercado, em alguns anos, passando por esse tempo, onde a todo minuto se fala de dados, e as empresas cada vez mais, querendo respostas em segundos? Além disso, qual a solução você considera, para contornarmos essa situação? Vamos falar primeiro aí, qual a dificuldade, você acha aí? cada uma das perguntas tensas, mas, assim, eu acho que eu peguei a ideia, tá? Acho que a gente falou bastante sobre isso aí, no primeiro por mês, dificuldade, assim, que eu acho que, que eles vão enfrentar, quando saírem, porque eu enfrentei muito isso aí, no tempo de hoje, e, assim, eu não sei se, quem é estudante, se pode me ajudar a falar, se está aprendendo isso, tá? Mas, assim, dificuldade, vai ser de aprender, essas novas tecnologias, que elas mudam o tempo todo, tá? E, cada tecnologia tem um grau de dificuldade, tem uma curva de aprendizado, aprendizado, então, vou separar aqui, a curva de aprendizado, para trabalhar com Microsoft, com o FBI, trabalhar mesmo, não é fazer um negócio, assim, ela é muito maior, do que você trabalhar, com os livros de escrito, por exemplo, assim, cada ferramenta, vai ter um grau de dificuldade, o grau de dificuldade, se trabalhar com R, não me julguem, tem que cuidar e ouvindo, mas, essa é o que eu estou dizendo, o grau de dificuldade, se você trabalhar com linguagem R, ele é muito maior do que você trabalhar com Python, por isso que o Python está tão, está tão, democratizado, né? Você aprende Python mais rápido, o essencial, do que você aprende estatística, o R, o R você também tem, é uma linguagem, é, feita por estatística, e para estatística, né? Então, ela já tem mais, assim, tem mais conceito, para você trabalhar nela, então, eu acho que assim, dificuldade vai ser, tecnologia, e o estatístico, Guilherme, na minha opinião, ele precisa aprender, trabalhar com tecnologia, porque a tecnologia, as ferramentas de tecnologia, vão escalar o trabalho dele, né? Então, dificilmente você vai chegar na empresa, não sei o que eu sou, seja muito pequena, e você vai pegar uma coisa, que você consegue trabalhar na sua máquina, eu estou falando de realidade, tá? Ou no Excel da vida, ou no R, nos arquivos bem pequenos, o volume está muito grande hoje, e você só consegue escalar, se você trabalhar com ferramentas de tecnologia, eu estou falando de cloud, computação em nuvem, né? De trabalhar com data lake, data storage, tem umas coisas que eu não sei, o termo em português, porque eu estou falando em inglês, tá? Realmente não sei, porque nas ferramentas, então, esses termos aí, com plataforma de dados, sabe? Com coisas desse tipo, e assim, até onde eu sei, a gente não aprende essas coisas, da faculdade, se está errado, não sei o que vai estar hoje, né? se você ver essas tex, não estou falando de linguagem de programação, estou falando de arquitetura de dados, de bancos de dados diferentes, assim, a gente aprende a trabalhar no Cassandra, no MongoDB, no MySQL Server, sei lá, aprende a trabalhar com Apache Super 7, essas coisas desse tipo, assim, não sei, não sei, aprende? Já ouviram falar? Então, acho que é, deve ter algum curso, se eu não me engano, alguma extensão, mas outro não, não sei que tipo, Python foi até agora que entrou na, das ferramentas, a aprendizagem de máquina, que é tipo, está remodelando, as coisas da faculdade, mas esse daí que você falou, não. Então, eu acho que isso é uma dificuldade, porque, por que é uma dificuldade? Porque a gente não vê na faculdade, e quando a gente entrar no mercado, a gente vai ter que aprender rápido, e aí você pode encontrar, alguns problemas, como, por exemplo, a pessoa que encontra a primeira dificuldade, desiste, ela vai ter problema, vai ser difícil para ela, a pessoa que não sabe inglês, ou sabe muito, muito, muito pouco, ela vai ter dificuldade, porque a maioria dessas tecnologias é tudo documentação em inglês, você vai encontrar meia dúvida de coisa em português, você não vai encontrar em outro nível, é em inglês. A pessoa que não gosta de aprender, ela vai encontrar dificuldade, a pessoa que não aprende rápido, ela vai encontrar dificuldade, por quê? Porque vai ter alguém que vai aprender muito mais rápido que você, e se você for o último, você não vai se encaixar muito bem no time que você tem que trabalhar, então, assim, eu vejo isso como uma dificuldade que você tem que trabalhar. Solução? Tem solução. A gente falou lá atrás, internet. A internet está aí, por exemplo, recentemente, eu comecei a trabalhar com o Google Data Studio, e você vê como as coisas se conectam. O que eu fiz? Fui na internet, coloquei o Google Data Studio, fui no YouTube, vi uns 3, 4 vídeos. Com 3, 4 vídeos, eu aprendi a fazer o básico, conectar uma fonte, fazer os primeiros gráficos, criar as métricas, trabalhar com SQL dentro do Data Studio. Mas eu não quero parar aí, eu quero mais. Como é que eu conecto outras coisas lá dentro? Como é que eu coloco dados, dados lá no tipo streaming de dados, eu quero que ele atualize meu dado em tempo real? Como é que eu faço essas coisas? E aí é vídeo e documentação. Então, assim, tem como você fazer. Agora, o que você não pode esperar é sentar na cadeira e falar assim, Bia, poxa, eu estou aqui na companhia, mas a companhia que é que eu trabalho com o Data Studio, eu não vi na faculdade. A companhia não dá treinamento, você viu? Como é que quer que eu trabalhe se não me dá treinamento? Vou lá pedir um curso pro meu gerente, pra pedir pro RH, falou que não tinha verba. Aí quer que eu faça um negócio, como é que eu vou fazer? Eu já ouvi muito isso, muito. Cara, senta a bunda na cadeira, pega o celular, pega o celular, tipo, eu quero só ver como que é. Senta no sofá, pega, põe no YouTube e olha, entendeu? Tipo, vê um vídeo pra ter noção de como é que as coisas se transformam, sabe? Inclusive, se eu fosse só pra ir. Inclusive, se eu fosse só falar e que você disse, eu escutei do próprio, lá, o CEO da Neurotec, que ele disse, lá eles dão de pós-ferramentas, dão caminho, né? Por exemplo, aí eu falo, ah, você precisa de Python e aí você vai falar pra mim que você não sabe, ah, você tem a internet, tem várias coisas pra aprender. Então, até lá, eles falam que, eles veem bastante isso no profissional, seja uma coisa, eles já percebem que não é o perfil da empresa. porque se você não for dar de lá e realmente fazer, e não é só da empresa dele, é de todas, né? Assim como você tá falando aí. Aham, é isso, entendeu? Então, assim, e ele tá certíssimo, como que é o nome dele? Rodrigo. O Rodrigo tá certíssimo. Rodrigo, assim, porque é isso, porque amanhã a empresa dele, que ele é CEO, né? A empresa dele pode ser, chega o ano que vem, eles viram, sei lá, cara, o Google lançou uma mega ferramenta do modelo preditivo, chamada modelo preditivo Google. E ninguém sabe mexer naquilo, mas ele quer usar porque ele foi lá no Vale do Silício e ele viu que Netflix, Uber, ele não sei que que tá tudo usando e conseguindo resultados contados. Ele não vai chegar, e você vai colocar esse tipo de coisa dele e ele vai colocar, tá aqui, ó, se virem pra aprender. Ele não vai falar se virem pra aprender, mas ele vai colocar na esperança de que as pessoas que ele contratou, né, que estão trabalhando com ele, tenham capacidade de atrasar o conhecimento, aprender como funciona e aí mais, vou te dizer mais, aprender como funciona, aplicar, consolidar o conhecimento, transformar isso em treinamento e treinar outros times. É isso que acontece em duas companhias, entendeu? Uhum. Então, essa iniciativa da academia de dados trabalhadorizados que eu faço parte, é uma disso, eu dou aula de cientista, mas tem gente que dá aula de analytics, tem gente que dá aula de coding, SQL, Python, tem gente que dá aula de como é que mexe na ferramenta Adobe Analytics, tem gente que dá aula de mindset, tem gente que dá aula de storytelling, então, tipo assim, eu tenho um conhecimento consolidado naquilo, você não vira professor assim, aí eu quero ser professor, não, você passa por várias etapas, para ver se você tem didática de compartilhar conteúdo, de ensinar, se você tem paciência, se você consegue preparar conteúdo, tem vários testes que você passa, né? Era para você fazer esses testes na faculdade? Você vai para fazer o teste, para ver se você tem, se você tem as habilidades específicas para dar o treinamento, e não para por aí, por exemplo, eu estou dentro, mas a gente também faz treinamento para ser treinador, então tem um treinamento chamado Train the Trainer, que é tipo, treinar o treinador, então, a cada três meses, nós fazemos esse treinamento, porque é para a gente ficar cada vez melhor, entendeu? Então, é isso que a gente faz, e eu acho super válido aí essas coisas, então, para quem está acompanhando, para quem acompanhou essa entrevista até agora, de duas horas, a gente vai sentir uns brindes, manda para casa de vocês, é mentira, é brincadeira, mas é isso, acho que, que essa é a, se eu pudesse deixar um, essa é a outra pergunta? É, né? É, sim. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem aqui, sei lá, para quem está assistindo, e aí vale para todas as áreas, não só para estatística, o foco aqui é do mercado de trabalho para estatístico, mas, é, galera, nunca deixem de aprender, se conectem com a maioria das pessoas que vocês conseguirem, tá? Vão ter conexões de má qualidade, de boa qualidade, de excelente qualidade, vocês vão fazer o futuro depois, mas é muito importante vocês se conectarem, né? Aprender sempre, né? Deixar espaço para o lazer, não é só a vida, não é só o trabalho, não é só o trabalho, não é só o trabalho, né? Se divertir um tempo. Para enlouquecer aí, e assim, ah, e outra coisa muito importante, que é uma coisa que eu concordo muito com a Dóris, com a Dóris, né, a gente tem esse pensamento, que é o seguinte, no estatístico, para ele ser um estatístico completo, ele tem que sair, ele tem que explorar outros universos, né? Ele não tem que ficar só no mundo da estatística, né? Então assim, ele não tem que ler só livro técnico, só livro de pólio, só livro... Não, vai ler um livro que não tem nada a ver, sei lá, vai ler um livro de história, vai ler um livro de negócio, vai ler um livro de geografia, vai ler um livro de biologia, vai ler um livro de genética, sabe? Vai ler um livro de fantasia, você precisa, quanto mais você abrir a sua mente, mais conexão é o que você vai fazer, mais problemas é o que você vai fazer. é muito tranquilo, assim, vai se tornar fácil você conseguir ler algo, enxergar um problema e fazer analogia para o seu nome, você está aqui para enfrentar isso, vale para tudo, para filmes, séries, livros, ah, mas, Raniere, eu não gosto de ler, parana, porra, obrigado, quero ver o trabalho de achar, porra, 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 tal. Vai ler um filme, ah, mas não tem que fazer isso para o filme, vai ver sério, vai fazer qualquer coisa, a gente traga um conhecimento profissional que não seja só estatística, se não, você vai ficar um profissional limitado, e uma pessoa que só sabe falar de estatística, que não é interessante. Literalmente, fazer alguma coisa, por exemplo, eu treino Jiu-Jitsu, e eu consigo aplicar coisas que eu aprendo no Jiu-Jitsu dentro da Estudio Nathlete, dentro da minha área, então, faz algo realmente que você goste, vai fazer com prazer ali, vai realmente aprender e conseguir ligar as duas áreas, é isso aí, é isso aí, é isso aí, entendeu? Tudo que você se conecta, tudo que você aprende, você vai ter conexão com o que você tem que resolver na sua vida, nada jogado fora. Enfim, a gente chega aqui ao final da entrevista, e das entrevistas aí, durante o ano, a décima entrevista aí com o Ranieri, foi um prazer estar aqui com você, aqui mais, não sei quanto tempo foi de entrevista, mas tenho certeza que vai acrescentar bastante na vida aí de quem está assistindo, e vai dar nova visão a novas pessoas que verem isso. Agradeço aí pelo seu conhecimento, parabéns pela sua jornada, principalmente, por não ter desistido ali mesmo, passando oito anos, e ver hoje a quantidade de pessoas que você é como inspiração, assim como pra mim também, como eu sempre falo, e muito obrigada por estar aqui, mesmo que, eu sei que essa semana foi super corrida, mas a gente conseguiu aí mesmo às sete horas da manhã no sábado, a gente está fazendo, o importante realmente é fazer, enfim, realmente só tenho a agradecer aí, esse projeto só está acontecendo como eu disse por você, desde o começo do ano, é uma mensagem ali que eu mandei no Instagram, e é até como você falou, as oportunidades vão bater, às vezes a gente mesmo que tem que criar as oportunidades, né, mas realmente a gente tem que ir atrás e fazer acontecer. Enfim, realmente agradeço, parabéns pela jornada e muito obrigada. Que é isso, Bia, obrigado a você pelo convite, obrigado a você por ter acompanhado o meu conteúdo, por a gente ter se conhecido lá no interior da Bahia, no Eneste, por você ter tido coragem, porque muitas pessoas não têm, de ter vindo falar comigo, e a gente bater esse papo, eu ter te incentivado a continuar com o projeto, e a fazer tudo o que você vem fazendo, né, então assim, e obrigado a você, em nome de todo mundo que está vendo esse vídeo, e de outros vídeos que já foram vistos, por você estar fazendo esse trabalho sensacional, que é divulgar a nossa profissão, que é explicar um pouco mais para as pessoas o que a gente faz, né, como estratégico, que para mim esse trabalho ele é fantástico, o seu trabalho ele é fantástico, e ele tem um papel social, um papel fundamental aí na vida das pessoas, e eu tenho certeza que as pessoas vão falar sobre isso durante muito tempo. É isso. Sim, é isso. Obrigada. Obrigada aí, tchau, finalizando aqui as entrevistas. Tchau, tchau. E obrigado por acompanhar aí as dez entrevistas, que as todas, acredito que realmente quem assistiu ali a primeira entrevista para até agora, vai ver aí a evolução, vai ver a quantidade de aprendizados que já teve, com certeza vai fazer total diferença quando sair da faculdade, seguir o que as pessoas estão falando. É porque a gente tem a experiência, e é isso que eu quis trazer aqui, gente, com experiência. E aí, eu acho que eu fiz isso. Vai ter temporada dois? Calma aí, vai ter temporada dois, viu, não? Brincadeira. Aqui não, aqui não, mas a gente vai ver aí, tem novos projetos para ano que vem, talvez tenha entrevistas internacionais, a gente está vendo a temporada dois, entrevistas internacionais, então, tá bom, então, deixa no ar, mas ainda não tenho certeza, ainda estou vendo, inclusive, pessoas aí com inglês fluente, ainda estou com esse inglês fluente para entrevistas internacionais, já tem algumas pessoas aí na ficha para entrevistar, mas aí estou vendo como é que vai ser, se eu for nada, estou disponibilizado, mas aí, a gente vai ver, se tiver mesmo, eu falo, na temporada dois, talvez. e realmente tem bastante coisa ano que vem. Tá bom. Muito obrigada, tchau a todo mundo aí, tchau, e é isso, tchau. Valeu, tchau, tchau. E aí,